Coisa linda! Sexta hora do domingo, aí está bem ligada, senhoras e senhores. Esse é o Pânico, a maior parte da sua noite. E agora, chegou aquele momento gastronômico neste programa. Vamos ver hoje nossa amiga Miguela contra o Marizo Monte. Pânico, chefe no ar! Vamos lá! Boa noite! Eu sou o Ana Paula, padrão FIFA, e está começando mais um Pânico, chefe. A cozinha mais famosa do Brasil. Boa graça, qual a sua expectativa para essa noite? Te dá uma esfolada bem forte, meu. Esfolar mesmo. Paola, caça a rola. Buenas noches, Ana Paula, maravilhosa. Espero que tenham pessoas maravilhosas aqui como você, com essas pernas maravilhosas, com essa bumpo maravilhosa, esses peitos. Jacão, querido. Boa noite, eu estou louco, não, esse melão. Adoro melão, sabia? Muito bom. Vamos chamar nosso parceiro, Lioto Machiga. Boa noite. Boa noite. O cabelo está legal. Vamos chamar agora o primeiro participante desta noite, Marizo Monte. Nossa, que bela moça. Parece a mão da Ramalho. E aí, Marizo, beleza? Belezinha? Beleza, e você? Tudo bom? Que voz grossa. É, voz de homem, né? Sou primo da Ana Carolina. Percebi pela masculinidade. Obrigado. Nada. E sou irmão da Marizo Monte. Ah, você é um Marizo? Isso, Marizo. Mamãe não tinha criatividade. A expectativa é boa. Vamos ver o que a gente consegue com essa música. Um pouco de cultura. E vamos chamar agora a segunda participante desta noite, Miguela. Foi ela que botou o outro pra ser preso? Tu que sabe. É tu que sabe. Eu gosto que ela é safadona. Tá, mas tu não tem que falar com ela, que eu tô falando. Tu tem que falar comigo, amigua. Pelo menos meu cigarro você devia ter colocado na bolsa. Vai voltar pra galho seu, tá bom? Tchau. Viado. Nossa, que revolta. Tu não veio a minha. Tava resolvendo uns problemas, hein? E aí, safadona? Tá bom? E aí, gostosão? Tá gostoso? Tá gato, hein, colega? Mais um dia, mais uma expectativa. Espero que eu vença, né, colega? Então, ó, chupa essa manga. Que eu chupo a manchaca. Olha, eu sou muito fã de sua irmã. Tô muito feliz com sua presença, viu? Obrigado, Diana. Hoje eu vou fazer uma receita que minha irmã me deu, né? Faz sucesso, sabe? No Brasil inteiro. Tá bom. Seu vestido, que lindo, Miguela. E esse, ele tem todo um detalhe especial, amiga? Tipo um bolsinho aqui, assim? É, tipo, ele não marca muito aqui. Ele marca mais pra baixo. Esse vestido, ele tem uma costura especial que ele não marca aqui. Tá com absorvente? Oi? Tá com absorvente? Tô, tô naqueles dias hoje. Ah, entendi. O Hélito tá feliz da vida. Eu tô naqueles dias hoje. Porque só come c*** semana inteira, oi? Hoje, pra vocês, a minha gofa, eu vou fazer um fundi de velas à luz de queijo. Tá? Acompanhado com vinho branco. Luz de queijo. Vocês vão adorar, Culeaga. Oi, amigo. Luz de queijos. Isso, é um fundi de velas à luz de queijo acompanhado com vinho branco. Valendo, então, Mariso. Vou começar aqui. Solta a música, por favor. Me gusta muito essa música. Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, samba e chocolate. O que tem de doce, ele é a pessoa que fica diabética e morre na hora se comendo doce. Você tem assistente, Amiaga? De vez em quando. Eu não sou top, assim, como você ainda, né, Miguel? Tem umas meninas aí que ganham mil reais por mês, tem assessor, assistente, não sei como é que paga, né, Culeaga? Vamos, Amiaga. Aí tu vem com as velas, ok? Ah, agora você tá vendo? Eu falei que era bom. Isso é um fundi, Culeaga. É um fundi de velas à luz de queijo, entendeu, Amiago? Você vai comer parafina que nem trouxa, né? Você prefere parafina ou paragrossa, Culeaga? Ah, 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 boa ideia. Paçoca? Paçoca? Mariso. Não, não. Doce de abóbora com com os balas de quina. Não, tá meio... Algodão doce, aqui assim. Mariso. E manja... Pois não. Você pode falar? Sim, claro. Amigo... Não é muito doce para um prato só, não? Não, na verdade, essa aqui é a primeira parte da receita, né? Nossa, encontrei uma amiga minha, que eu não vi há muito tempo, a minha falou que ela chegou e encontrou uma amiga dela. Ela falou, e aí, menina, como é que você está, amiga? Ela falou, estou bem, colega, e você? A amiga falou, nossa, eu estou ótimo, amiga. Acabei de vir dos Estados Unidos. Semana retrasada, fiquei dez dias na Europa. Melhor hotel da França, fui para a Inglaterra. E estou aí, amiga, viajando e gastando pelo mundo. E você? A amiga falou, ah, eu sou p***a também. A amiga dela falou, p***a, não entendi nada. Nossa, a história é longa, não entendi nada. Como não, você entendeu? É que eu me perco com piada. Você entendeu? Lógico, eu não sou burro. No meio da piada, já perdi. Burro que gosta de ser argentina, maldita. Para você ficar tendo essas ideias, eu sou filha do mar. Isso aqui não é ideia minha, colega? É sim, que eu estava lá. Vai ser nesse fim de semana. Manda um e-mail para a Joana. Ó, Joana. Você vem aqui para dançar ou para fazer o vango aí? Tem que esperar o fogo fazer aqui, ó. São belas de vários sabores, limão, morango, chocolate. Que bom, pelo menos. Uma boa piada, ah. Obrigado. Tu vem aqui no queijo, corta quadradinho, amigo. Isso, está quadrado ali. Isso é retângulo. Não, é trião, não. Nossa senhora, que bicha burra. Essa bicha é essa mulher. Está aí cebolinha. Não tem na letra, não tem. Essa argentina maldita só sabe falar isso também. Contava que está piada não, né? É, estava na hora de já ter bolado outra coisa. Como é que é aquela que põe no peixe também, que tem um gosto forte? É, coentro. Coentro. Podia fazer piada com coentro. É, ali o coentro direto. Que isso, ó. Esse é o goro com as bolas. Ai, meu Deus, que nojo. Como é que é, colega? Falou o quê, amiga? Eu não vi o que tu falou. O que tu falou? Que o quê? Que nojo. Que nojo, ok, colega. O queijo é nojento. A língua direta no saco é legal. Acreditar, né, amiga? Está ficando bem bonito esse enqueijamento. Essa é a criação minha, colega. Aprendi com a minha sogra. Isso aqui é tudo o resto da rede. A minha sogra faz rede, mas vendeu na praia. Aí eu peguei um pouquinho de... Fica esperto aí. Se ficar dançando, dançando, você vai perder o tempo aí. Quer dar uma moradinha ali? Se eu quiser, eu vou aí, trouxa. Não preciso que você me fale. Tomara que cague até as vias do teu c... Isso é bom pra quem tem diabetes, né? É, eu falei no começo. Isso é bom pra quem tem diabetes, né? Isso é bom pra quem tem diabetes. Mentira, só pra... Que p*** é essa? O que é isso aí que você está fazendo? Parece o Rui Pinheiro. Eu vou jogar leite. Melhor coisa, colega. Vela sem leite pra mim não funciona, colega. É safado, hein? Adoro, colega. Vai ser nesse fim de semana Manda um e-mail para a Joana Não precisa bancar bacana Eu sei fazer também, você quer ver? Quer ver? É bom. Não, não, não. Tá bom. Você fala que vai ganhar, você não ganhou nem a Fazenda. Eu venho querer aqui tirar uma comigo, meu irmão. Tu perdeu pra dar a dó, Bela. Cara, tu conseguiu perder pro dar a dó, Bela, carisma, cara. É melhor sair no primeiro dia, né, colega? É, melhor. É melhor. Eu gosto muito de manjar. Manjar a f***? Folha e fraca. Ah, melhor. Quatro minutos. Briga, briga com ele. Dá uma bronca, vai. Rápido, rápido. Não, dá uma briga. Esculacha, vai. Dá um esporro, vai. Vai rápido. Oi? Vai rápido. Usa mais palavras além de rápido, vamos? Seja mais agressivo. Isso, mais agressivo. Vai, dá um surta, vai. Tá demorando demais. Nossa, olha como tá ficando. Essa parte da receita aqui, que é a mais complicada, eu já... Ô, como assim primeira parte? Como é que tem segunda parte? Teu tempo tá acabando, irmão. Quatro minutos apenas. Vocês curtem bastante caldinho? Eu gosto muito de caldinho. Debochei, você também. Tá acabando. Não tem álcool, amigo. Dá álcool pra mim, tem aí? Não, não, depois dessa piada eu não vou te ajudar. Não, não, não. Você que leva tudo por trás, colega. Não, não, não. Falei, dá um álcool pra mim. Você que é maldoso, amigo. Se vira lá, se vira lá. Deixa eu me falar de caldinho de entreperna, não? Hã? Caldinho de entreperna? Não. Eu também não. Tá, volta, volta. Não deu certo. E o caldinho de piroca? Não comeu? Não. Elevou? Agora vai. O cheiro aqui tá maravilhoso. Fala alguma coisa. Tem que fazer o encorrento, porque o andamento tá devagar demais. Vamos lá, Alan. Tu que pediu. Ah, Alan, por favor. Não, tu pediu pra falar alguma coisa também. Deixa eu voltar o soco. Não, Alan, por favor, senão eu vou ter que bater nele também, vai ficar uma treta feia. Nossa, o que virou? Doce colorido, virou isso aí. Um minuto, Miguel. O que é isso? Começou. Começou essa nojeira. O que é isso? Ovinho branco. Eu falei pra vocês, Amiago. Atenção. Eu só quero chocolate, chocolate. Nossa senhora. Chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate. Vai logo. Vamos logo. Tá demorando demais. Eu só quero chocolate, chocolate. O que é isso? Só tava chocolate? Chocolate. Eu só quero choco... Dez segundos. Nove. Vai, Mariso. O enxocolamento tá bonito. Sete. Seis. Cadê a minha? Tá acabando, colega. Cinco. Quatro. Três. Eu só quero chocolate. Dois. Um. Lift off. Vamos pra cima. Muito bem. Lembra Ano Fausto, colega? Nossa. Ouzou. Lembra Ano Fausto, colega? Essa calcinha tá bem velha, hein? Alô, galera! Pai do que nunca, bicho alegante, Miguela! Vamos ver como ficou essa doçurinha? Foi a graça, por favor. Essa doçurinha? Qual que é a pegadinha? Chocolate. Não tem a pessoa morta aí? Um rabo de cavalo? Não, aqui é só doce. Você queria salgado? Não. Já sei o que você vai fazer, já. Três, quatro, cinco gotinhas. A aparência aqui de baixo não ficou muito boa, não, viu? Parece diarré de cachorro. Eu só quero chocolate. Alguma coisa ruim aqui. O que você colocou? Jujuba, cocada, queijadinha, sorvete, chiclete, de chocolate. Tá uma bosta, meu c****. Nossa senhora. A cara é bem feia, Ano? Mas é de família, né? Tem alguma coisa aí que não tá legal. E não é o suor. Um erro. Nunca colocar goma de máscara e limão. Isso que estragou. Não gosto de limão. Não gosto, só de morango. A vermelhinha. Aquele, só ficou. A peneta de monstro. Obrigado. Oh, 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 oh. O pessoal do Masterchef vai ficar bravo da bancada. Esqueci. A música é a receita. Foi minha irmã que fez a receita, né? Ela me passou. Nossa, isso aqui tá com aspecto muito feio, hein? Mas a música é boa, né? Aqui tem a prêmio de música. Aqui é culinária. Fala, Vinhão, gente. Jacão, fala pra mim. Vinhão! E daqui a pouco ele vai sentir o negócio azedo lá. Você vai ver a cara dele. doer o meu carmal. Doer o meu carmal. Seu pato. Pato? Pato. É muito doce. Esse perdeu no doce. Ai, não. Aí, pronto. Mais um pouquinho. Gostou? Que delícia. Tá bom, senhor. Nossa, parece um vídeo que eu vi na internet. Ai, não. Muito bom. Vem pra cá. É que eu pego o queijo e mergulho aqui, é isso? Pão. Pão? Isso. Eu molhei demais. Eu sou burro pra c**** também, né, meu? Endureceram o pão todo. O pão tá duro? Qual a piada? Não, tô perguntando se tá com pão duro. No dedo, tá queimando já no dedo. Arrasa a bia. Tinha que ser vela de cheiro ainda, pra ter gosto. Agora é só lavar, meu. Só lavar a colher. Tudo deu em tudo. Tomou ovinho branco. Arrasou, colega. Bate, amiga. Arrasou, Bi. Nossa, que escroto, cara. Que pariu. Estou curiosíssima para ver que gosto tá essa comida que tá muito bonita. Vai adorar, amiga. Você vê se... Pega a parte do leite aqui, colega. Ah, do leite? Do leite ali, nas laterais tem leite. Pega nas laterais assim. Hijo, não faça isso, hijo. Hija. Sim. De la francesca. Olha, uma crosta maravilhosa, olha. Olha, que lindo. Menina má. Tava melado, colega? Olha só, a menina das mim. Colocou o pão todo na boca melado, amiga. Arrasou, colega. Queria tanto um vinho, um vinho branco. O que mais tem lá, viu, colega? Não, tá ótimo. Muito obrigado, que maravilhosa. Mais uma dose de ovinho branco? Dois ovos, sim. É, olha lá. Questão de segundos até pintar uma piada sobre dois ovos, ó. Não, não tem piada não, colega. Mas eu posso pensar, minha. Vou ficar pra cá, se caso eu sair, me ajuda. Fica tranquila, minha. Pega no cálice, mais embaixo. Não trabalha em televisão, não? Ah, tipo assim? É. Não trabalho, ó. É a primeira vez que faço programa. Já que você é um entendidão, quem foi que inventou isso aqui, colega? Foi a p*** que eu pari. Não sabe, amigo. Foi o Kiko. Por quê? Cale-se. Cale-se, entendi. Cale-se, 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 você me deixa louco. Cale-se, deixa louco. Nossa. O cálice deixa louco, amigo. Fui. Vai. Tá ótimo. Pode ficar com esse... Não. Tudo pra você, mioga. Ah, muitas graças. Tudo seu, colega. Ah, tá ótimo. Já foi a clara. Agora a gema. Nossa. Saiu até espuma, esse. Nossa. Tá vindo, saiu daqui de baixo. Mas tá muito bom esse vinho, ó. É do sul? Sim, do sul da galinha. Ela tá impossível hoje. Ela tá impossível hoje. Veio a clara inteira, não dá. Não dá, não dá. Miguel, querida, o que tá acontecendo? Tô enjoada, colega. A gema. Olha a produtora Bruna, ó. É muito gostoso esse ovo. É um dos melhores ovos que já chupei, que você come. Tô esperando um menino. Falei, não? Tá esperando? Tô. Vai vir buscar três e meia. Nossa, que molhada bonita. Pô, é comerciável. Coisa de prancha de surf. Você ri, né? Eu vou te provar que há um erro grave no seu pato. O que é isso aqui? Ovinho branco, colega. Não é branco. Aí tá o erro do seu prato. O ovinho tá amarelo. Eu não tomo o vinho se não for branco. Põe leite aí. Leite resolve o problema. Fica branco, amigo. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Então? Nossa, eu não consigo, cara. Ô, meu Deus do céu. Por que faz isso comigo? Já fico 12 horas dentro dessa roupa quente, maca. Chego em casa toda arregaçada. Ó, mãe. Mãe, é. Lembra quando eu era pequeno, mãe? Eu vomitava só do cheiro, mãe. Como é que eu vou ter coragem? Não tem coragem, sabe? Coragem. Sim, colega. Tu é forte, amigo. Agora vai, colega. Nem entrou. E domina, bom, 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 vocês. Força, vamos breves. E domina, bom, 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 bom. E domina, bom, bom, bom. E domina, bom. Vai lá, Lioto, vai lá, vai lá. Sente essa frescura desses caras aí, vai. Vai, Mião. Gostou? Ele é meio magrinho, precisa de mais proteína, hein, Miguelan? Nossa, uma vez o meu marido, ele come sempre 10 de dia, sempre. Eu vou na cozinha, tenho sempre 10 cascas de ovo. 10 cascas todo dia, meu marido. 10 cascas todo dia. Mas descasca todo dia, todo dia, descasca. Tomando que nem água, mulher. Isso é impressionante, cara. Não, não. Esse galo é tão fenomenal. Você imagina o peito desse japonês, mulher? Não. Eu acho que o Palmeira vai pro G4. Eu vou, acho que vai pro G4. Acho que o Palmeira vai pro G4. E agora, vamos ouvir as considerações finais dos nossos jurados. Além de você parecer a Amanda Ramalho, você fez a comida que parecia a diarreia de pessoa morta. Eu achei um sabor diferenciado, porém, por ora, não. O grande segredo é o ter... ...não equilíbrio. Então, isso pode destruir uma carreira e você põe fora. Miguela, passo pra frente. Prato nutritivo. Você é safada, acho você engraçada. Gostei muito também, principalmente o vinho branco. Achei que deu um tom especial no prato. Parabéns. Tom! É a vontade que eu tenho. Você é caçador, Mião? Caçador de onça. Não, vai de quatro pé e a pintada. Essa piada é velha pra caramba. Não falei nada, amiga. Seu marido deve ter te contado essa. Mas enfim, você sabe que eu tenho pavor de ovo. Você tem que fazer pra agradar o jurado. Mas aqui, posso sentir tão... Quem leva a melhor nessa noite de pânico-chefe... É você, Miguela! Oh! Eu sabia, colega! Chupa essa manga, amiga. Chupa, colega. Chupa, miééééééééééééééééééé. Se tratando de comida, é óbvio que eu ganho todas, né, amiga? É comida de manhã, de tarde, de noite... Ai, que delícia! Ah, não deu, né? Mas... Vou pedir pra ela compor mais uma musiquinha pra nós. Vou pedir pra ela. Ganhei, colega! Vai ter c... E este foi mais um Pânico Chef. Uma boa noite e até semana que vem.